Eu não posso mais ficar aqui a esperar Que um dia de repente você volte para mim Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste Onde a tristeza e as saudades de você ainda existem Esse sol que queima no meu rosto um resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar que eu trago na lembrança Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Que eu existo Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Que eu existo Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isso lhe trouxe Saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada Uma coisa assim Imediatamente você vai Vai lembrar de mim Eu sei que o outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Não adianta nem tentar Me esquecer Não, 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 não Me esquecer Então, eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver